Você já se perguntou se o seu gato realmente te ama? Esses adoráveis felinos têm maneiras sutis de expressar afeto e carinho. E entender esses sinais pode fortalecer ainda mais o vínculo entre vocês. Vamos explorar os 10 principais sinais de amor que os gatos demonstram e como você pode compreender melhor o comportamento felino. Prepare-se para descobrir os segredos por trás das expressões de carinho do seu gato e aprofundar sua relação com esses incríveis animais de estimação. Você já se perguntou se o seu gato realmente te ama? Bem, você não está sozinho. Muitos donos de gatos se perguntam se os momentos de carinho e afeto são genuínos, sinais de amor ou apenas parte do comportamento felino. Nesse vídeo vamos explorar os sinais de amor do gato e como você pode entender melhor o que o seu gato está tentando dizer. 1. Olhares profundos Um dos sinais mais evidentes de afeto felino é quando o seu gato olha profundamente nos seus olhos. Isso demonstra uma forte relação com gatos e uma conexão emocional entre vocês. 2. Ronronar constantes O ronronar do seu gato é uma música para os seus ouvidos. Esse som reconfortante não só indica que seu gato está feliz, mas também mostra o vínculo com animais de estimação que vocês compartilham. 3. Massagem com as patas Quando o seu gato amassa você com as patas, isso não é apenas um sinal de expressão de carinho, mas também é uma forma de marcar território e mostrar que você faz parte do ciclo íntimo dele. 4. Seguir você pela casa Se o seu gato está sempre te seguindo pela casa, isso significa que ele valoriza a sua companhia e deseja estar perto de você o tempo todo. Isso é um claro sinal de compreender o gato e sua importância na vida dele. 5. Dormir perto de você Quando seu gato escolhe dormir ao seu lado, ele está demonstrando uma grande confiança e afeto por você, afinal, ele está colocando a própria segurança nas suas mãos. 6. Lambe-lamb Os lambe-lambes do seu gato podem ser um pouco ásperos às vezes, mas são uma forma de mostrar amor e cuidado. É como se ele estivesse te dando um banho de amor felino. 7. Esfregar o rosto Esfregar o rosto no seu animal é uma forma do seu gato marcar você como propriedade dele. Isso pode parecer um pouco possessivo, mas na verdade é uma maneira de ele mostrar que você é importante para ele. 8. Presente surpresa Quando seu gato traz presentes para você, como ratos ou pássaros, isso pode parecer um pouco repugnante, mas na verdade é uma amostra de afeto. Ele está compartilhando sua caça com você, como faria com um membro da família. 9. Meados especiais Os meados do seu gato têm significados diferentes, e se ele tem meados especiais reservados só para você, é um sinal claro de carinho do gato e que ele deseja sua atenção. 10. Tempo de qualidade Por fim, quando seu gato escolhe passar um tempo de qualidade com você, seja brincando, assistindo TV juntos ou simplesmente relaxando, é uma demonstração clara de afeto felino e que ele se importa com você. Então, na próxima vez que você se perguntar se o seu gato te ama, basta observar esses sinais de amor e compreensão do seu felino. E você, notou algum desses sinais de amor no seu gatinho? 10. Meados especiais